Você reparou que tem surgido uma mancha escura na sua axila ou no seu pescoço? Você até achou que fosse uma sujeira e tentou esfregar com a bucha, mas não saiu? Você sabia que existe a acantose nigricans, que poderia ser a causa desse problema? Eu sou Juliana Thomas, sou médica e dermatologista. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, esse canal a gente conversa sobre saúde da pele e beleza. Bom, mas afinal, o que é a acantose nigricans? Ela é uma doença de pele caracterizada por manchas escuras na pele, com um aspecto meio aveludado. Tem uma textura um pouco verrucosa e quando você toca a lesão, você tem uma sensação de que tem algum grosseiro ali, um espessamento, uma coisa meio áspera. Essas lesões geralmente estão localizadas nas dobras, principalmente nas axilas, no pescoço e na virilha. É normal se você sentir um pouco de coceira no local. Essas lesões, elas costumam evoluir muito lentamente e gradualmente, por muitos anos. Apesar dessas lesões poderem afetar pessoas saudáveis sem nenhum problema de saúde, ela pode estar associada a outras doenças, como diabetes, obesidade, doenças no ovário, distúrbios metabólicos, doenças da tireoide e até câncer do aparelho digestivo. E o mais curioso é que quando descobrimos a causa e tratamos a causa, as lesões na pele tendem a regredir. É muito importante entender que existem diversas causas de lesões de escurecimento das dobras, dentre elas, dermatite de contato, a própria micose, o atrito por si só na região, além da acantose nígricans. Por isso, é muito importante você procurar o médico dermatologista para confirmar o diagnóstico e dar um tratamento adequado para o seu caso. Mas você deve estar se perguntando como é o tratamento da acantose nígricans? O que fazer? O principal objetivo do tratamento é encontrar e corrigir a causa, aquilo que está provocando as lesões. Então, atuar no aumento de peso, nas alterações endócrinas, dentre outros. Se isso for feito, as lesões tendem a desaparecer gradativamente por si só. Quando for diagnosticada uma acantose nígricans, é sempre bom fazer todos os exames que o médico te propor para descartar qualquer outra doença, inclusive o câncer do aparelho digestivo. A acantose nígricans, por doenças metabólicas ou por aumento do peso corporal, elas se beneficiam com alguns cuidados de saúde geral, como uma alimentação saudável, a prática de atividade física. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, me escreva aqui nos comentários. Vou adorar saber a sua opinião. Lembre-se sempre de procurar um médico dermatologista para diagnóstico e tratamento adequado. Se você gostou e quiser saber mais sobre saúde e beleza, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até mais!